Informação relevante número 1, a Insider resolveu manter os 15% de desconto no mês de outubro. Ou seja, depois do mês do consumidor, né, setembro, não voltaremos pros 12% de desconto habituais. O código promocional sexto round 15 segue valendo. Informação relevante 2, achei outro argumento que no final das contas faz a Insider, mais uma vez, ser a opção mais barata. Porque ela não segue tendência de moda, não é passageira, é básica, versátil e simples. Você não corre o risco de optar por uma estampa que cai em desuso, daqui a pouco você tem vergonha dela, ou de uma cor que só faz sentido naquele momento. São peças atemporais, com tecido mais macio que algodão, que não desbota, não pega cheiro, desamassa no corpo, não precisa nem lavar tantas vezes. Seja anti-trend, opte pelo produto superior, aposte na marca que vai na contramão do curto-prasista mercado fashion. E o link pra essas belezinhas como a Tech T-shirt tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos falar de José Aldo. Sim, acho que o José Aldo acabou prejudicado no UFC 307 ontem, mas não por aqueles que todo mundo aponta o dedo para, os jurados. No meu ponto de vista, Aldo foi prejudicado pelo árbitro, tava ali dentro do octógono, Mike Beltran, e por si mesmo. Sim, ele também tem alguma culpa no cartório, explico. Primeiro resultado da luta, foi controverso, não tem como negar, tanto que deram decisão dividida, né, discordaram. O primeiro round foi claro pro Bautista, o segundo pro Aldo, e a dúvida tá no terceiro. O brasileiro até conectou mais golpes, mas o americano controlou boa parte do round travando contra a grade, no clinch. Eu reassisti esse terceiro round duas vezes, e ainda não tenho certeza absoluta de quem levou a melhor. Então, como eu, do conforto do meu lar, posso condenar os caras que estavam ali no caos anotando ao vivo. E confesso que, quando a luta acabou, minha primeira impressão foi que o Aldo havia perdido. O Carlão Barreto e o Vitor Miranda na transmissão brasileira também viram vitória do Bautista. Mas podia ter ido pra qualquer lado. No MMA Decisions, que compila a pontuação de sites especializados, nove pontuaram a favor do Aldo, e nove sites pontuaram pro Bautista. Na boa, não tem do que reclamar nesse ponto. Não dá pra dizer que foi um assalto. Mas agora vamos aos vilões. Primeiro o Mike Belcher. O cara simplesmente permitiu que o garoto, oito anos mais jovem e maior, travasse o Aldo contra a grade por dois, três minutos por round. E Bautista não tentava quedar, ir pras costas, bater, nada. Era só travar por travar, neutralizar, evitar a luta. Ele claramente tentou replicar a queda do Merábido Valle Chiville, que funcionou contra o Aldo. Mas o georgiano, bem ou mal, chato ou não, pelo menos se manteve ocupado. Tentou 16 quedas contra o Aldo. Bautista não. Transformou a terceira luta mais importante de um pay-per-view num concurso de abraços e apertos contra a grade. E o árbitro, a pessoa que deveria coibir isso, viabilizar uma luta de MMA, nada fez. Só interrompeu uma única vez. Nem pressionar, pressionou. Ficar ali, instruindo, ameaçando, Bautista teve toda a liberdade do mundo pra irritar o público pagante. Se metade da luta não tivesse sido desperdiçada dessa forma, o Aldo venceria? Não sei, mas a tendência apontava pra essa direção, porque ele conectou mais golpes e levou a melhor na maioria das trocas em pé. E nada disso é culpa dos jurados. Se o árbitro permitiu, eles vão julgar o que fala mais alto. Uns jebs a mais do Aldo, que não causaram tantos danos, ou 3 minutos de joelhadinhas e tostões. Um dos 3 jurados julgou a favor do Aldo. Os outros acabaram contaminados pela ideia de neutralização. Afinal, não deixa de ser um impondo a vontade sobre o outro. Por fim, qual é a culpa do próprio Aldo em toda essa história? Em primeiro lugar, começou em baixa rotatividade, o que facilitou o jogo do adversário. Em outros momentos, Aldo parou de circular e acabou facilmente cercado contra a grade. E essa opinião nem é minha, é do próprio Dedé Pederneiras, que entre rounds disse. Se for ficar deixando enrolar nesse jogo aí, tu vai perder a luta de bobeira. Começa a boxear e se ele der espaço, chuta a perna. Não fica parado naquela porra daquela posição. Mas o principal erro, na minha opinião, foi a essa altura do campeonato se contentar. Aceitar o Mário Bautista como casamento. Porque esse é o jogo dele, é um wrestler maior, 8 anos mais jovem. A única forma de vencer o Aldo era essa, não tinha como criar um novo jogo. Esse encaixe técnico jamais propiciaria uma luta vistosa, um tiroteio, uma guerra. Tanto que originalmente eles estavam enterrados no card preliminar. Então volto pra minha pergunta original. Por que o maior campeão da categoria de cima, sujeito que já tá no hall da fama do UFC, vindo de vitória e sonhando em ser campeão aos 38 anos, aceita o anônimo 11º do ranking com esse estilo de jogo? Porque ainda que o outro jurado tivesse visto a vitória do brasileiro, ele tivesse ficado com essa decisão dividida, a situação já era tão desfavorável, tão alto o risco, baixa a recompensa, que não adiantaria nada. Como o Aldo furaria a fila, sim. Como ficaria com o Tyrell Shot ou seria emparelhado com o número 1 do ranking, Shannon O'Malley, depois de fazer a luta mais chata da noite? Só que agora já tá tarde pra lamentação. O Aldo vai cair pelo menos pra 11ª posição do ranking, na atualização de terça-feira, e já era sonho de cinturão. Porque fora um milagre, não dá mais pra chegar, não dá tempo de subir escada tão íngreme aos 38 anos. Até o caso do Glover, que é a exceção da exceção, foi com 93 quilos, categoria com perfil de longevidade completamente diferente. Sempre digo aqui que nunca, em toda a história do UFC, um homem com 70 quilos ou menos conquistou cinturão com mais de 35 anos no RG. Eu tinha, sim, alguma esperança no feito inédito, porque pelo nome podiam rolar algumas carteiradas. Me diz aí, quantos caras entraram no hall da fama do UFC em vida, durante a carreira? P***, é o José Aldo. Pega aí o Dominicruz, depois o Serrudo, ou o Davidson, ou o Ian, nomes minimamente compatíveis, veteranos, ex-campeões. Aí vai que o campeão da vez é um wrestler carrapato, e na noite lá dá samba. Aldo para as quedas e machuca em pé. Dava pra sonhar. Mas pra isso, teria que negociar, dizer não pra esses rabos de foguete. Coisa que Nate Diaz, Dachem Poré, Kobe Covington fizeram muito, e se deram muito bem. Enfim, como disse, Nate Diaz é morta. A grande pergunta agora passa a ser. Já que não dá mais pra ser campeão, qual é o sentido de continuar lutando? Porque pelo que escuto, Aldo já fez um bom pé de meia. E aí, fica pra próxima rodada e pega o Montel Jackson ou Kyler Phillips? Que tal a revanche com o Jonathan Martínez? Porque usando a lógica atual, é bem capaz de oferecerem isso. E o Aldo aceitar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura de José Aldo Júnior versus Mário Bautista? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente circular no menu lateral. Pra minha voz voltar e pra gente ser indicado pelo YouTube. Não perde as outras resenhas desse UFC 307. Falei, claro, sobre a Alex Botan e as lutas das mulheres. A situação da Kyla Harrison, da Juliana Penha. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até daqui a pouco.